Pikachu o Fica atinguado com a mão no chão para na posição ule Toma 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 O partsil é voce mão se ama frente geral que tende a rodar agarrar no cabelo pega e mande Manda, manda, manda Manda, manda, manda Manda, 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 manda Manda, 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 manda Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado